Conheça alguns distúrbios que algumas raças podem herdar. Uma parte vital da boa prevenção é conhecer os tipos comuns de doenças e distúrbios associados a determinadas raças de cães. Para os cães, as partes do corpo mais frequentemente afetadas por problemas congênitos são o sistema nervoso central, os olhos, os músculos e os ossos. Por exemplo, o beagle, o coli, o pudominiatura, o pastor alemão e o creation têm maior probabilidade de herdar a epilepsia. Diferentes tipos de distúrbios do sistema nervoso são frequentemente transmitidos em certas raças. Exemplos são a paralisia das patas dianteiras e traseiras, que é comum no Ceter irlandês, uma falha de coordenação muscular comum no Foxte e o inchaço normal do cérebro é comum no Chihuahua, Bulldog inglês e Cocker Spaniel. Um grande número de raças comuns sofre de anormalidades oculares congênitas, incluindo glaucoma, catarata e cegueira. Raças como Basenji, Bassetone, Pequinez, Lhasa Apso e Cayam Terrier têm um alto risco de hérnias inguinais. Intestino se projeta na virilha. As hérnias umbilicais, o intestino se projeta através do umbigo, são defeitos herdados em raças como Bull Terrier, Cocker Spaniel, Pequinez, Basenji, Collie, Vemaraner, Airedale Terrier e Pointer. Para evitar que os problemas de saúde do seu cão se agravem, você precisa detectá-los precocemente. Portanto, é necessário fazer um check-up básico em seu cão cerca de uma vez por semana. Esse check-up não leva mais do que alguns minutos e pode ajudar a evitar problemas e despesas no futuro. Comece com uma massagem corporal. Isso deixa seu animal de estimação confortável. Ao massageá-lo, verifique se há sinais de descamação ou crostas, que podem ser sinais de parasitas, doenças de pele ou alergias. Verifique também se há protuberâncias e solavancos. Embora seja uma parte normal do envelhecimento em cães, também podem ser um sintoma de que algo está errado. Verifique se há algum inchaço que possa indicar parasitas, problemas cardíacos ou câncer. Sua respiração deve ser suave e silenciosa, a menos que ele esteja ofegante. Se sua respiração estiver áspera ou ruidosa, ele pode ter um problema respiratório. O batimento cardíaco do seu cão deve ser regular e forte. Para verificar o pulso, coloque a mão no peito dele, perto do cotovelo esquerdo. Conte o número de batidas em 15 segundos e multiplique por 4. A taxa deve variar entre 60 e 160. Por fim, examine suas orelhas, olhos e boca e verifique se há sinais de anormalidades. Se você gostou desse vídeo, se inscreva em nosso canal do YouTube, curta, deixe um comentário e compartilhe.